23 de junho, final de tarde e o sol ainda brilha. O trânsito segue o seu ritmo, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. O vento é suave, ao fundo um mar que vai e volta. É mais um dia normal na vida de uma cidade. De ir nos encontrarmos, ou reencontrarmos, de amarmos e nos chatearmos, de sonharmos e nos desiludirmos. De viver e conviver, de celebrar a noite mais longa do ano. A CIDADE NO BRASIL